Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, porque nós vamos falar hoje sobre o tiro no pé do Alexandre de Moraes. Então, é isso que tá acontecendo, o Alexandre de Moraes, ele deu o ré porque ele viu que é da merda, ele viu que é da merda, então eles viram, cara, se a gente prende o Bolsonaro, essa ideia vira um mártir, ou seja, essa ideia fica maior do que ela já é. É, cara, ontem nós batíamos um papo e tem coisa assim, um inscrito ele falou pra mim assim, ontem, eu lembro, tá, eu tenho uma memória de elefante, um inscrito falou assim pra mim, ontem uma pessoa fez uma pergunta e a pergunta foi mais ou menos assim, tá, Fábio, com o Valdemar preso, a Michele Bolsonaro não poderia assumir o PL? E aí seria o maior tiro no pé da história do Alexandre de Moraes? Pesquisas já mostram que a Michele Bolsonaro estaria da frente do Tarcísio. Pesquisa mostra que a Michele Bolsonaro poderia até bater de frente com o Lula em 2026 se não tiver Bolsonaro. O Valdemar preso, alguém iria assumir a presidência do PL. Obviamente alguém solto. Quem seria esse alguém? Ou o Bolsonaro ou talvez a Michele. Mas a Michele já é presidente da mulher. Já é presidente. Então ela pode ficar como presidente do PL. E que na minha opinião é muito melhor do que o Valdemar como presidente. O partido do PL passa a ser um partido limpo de direita raiz, automaticamente. Aí alguém falou assim no canal, Fábio, se o Alexandre de Moraes escutar o que você tá falando, ele solta o Valdemar agora. Mano, não é que soltaram o Valdemar na mesma hora que a gente tava fazendo a porra da live? Eu não tô dizendo que ele ouviu a gente, claro que não. Mas não é interessante que como a gente fazia a live, claro que eu não sabia porque eu tava fazendo a live, mas enquanto estávamos na live falando exatamente sobre isso, o Alexandre de Moraes soltou o Valdemar. Interessante, né? É claro que ele não ouviu a nossa live, é claro que não é por isso que ele soltou, mas é pelo mesmo motivo de que eu estou falando com você. Porque o Valdemar preso, Bolsonaro iria assumir o PL, ou a Michelle iria assumir o PL. E porra, ficaria muito pior ainda pra eles. Tanto é que você viu os esquerdistas como baratas saindo do bueiro, gritando, pelo amor de Deus. O próprio petista ontem, você viu ele dizendo que nós viramos, somos vira-latas. Um insulto aos vira-latas. Um insulto aos vira-latas. Porra. Um insulto. Eu acho tanto dos cachorros vira-latas. Foi um insulto. Mas o petista falou isso, não fui eu, foi o próprio petista falando isso, que seria, né? Porra, que nós somos uns vira-latas porque a gente tenta ferrar com o Bolsonaro e ele só cresce. Até nisso somos vira-latas. Foi o que o petista falou. Mas é verdade. O Alexandre de Moraes, ele viu que ia dar merda. Ele viu que o tiro saiu pela culatra. Ele viu que foram tiros e tiros e tiros saiu pela culatra. E eu explico pra vocês, eu não sei se você está entendendo. A vitória, entre aspas, do Alexandre de Moraes não é prender o Bolsonaro, porque se esse fosse o objetivo, já teria prendido há tempos. Esse não é o objetivo. O objetivo é conseguir, porque o Bolsonaro virou uma ideia. O Bolsonaro não é mais uma pessoa, é uma ideia. Não tem como você acabar com uma ideia. O Bolsonaro virou uma ideia. Não é uma pessoa. Porque se o Bolsonaro for preso, a ideia não é presa. A ideia vai continuar solta. E nós iremos ficar cada vez mais forte. Então ele sabe disso. O que eles querem fazer é, de uma forma ou de outra, acabar com essa ideia. É fazer com que essa ideia, ele denigra essa ideia. É tentar convencer a população que essa ideia, esse fenômeno que é o Bolsonaro, ele é do mal. É um malvadão. Para que essa ideia possa morrer. A ideia não morre. Então por isso que muitos acreditam que Bolsonaro seria preso naquele dia, mas no mesmo dia sai a pesquisa. E no dia antes tem a reunião gigantesca. Então eles viram, cara, se a gente prende o Bolsonaro, essa ideia vira um mártir. Ou seja, essa ideia fica maior do que ela já é. Aí eles começam... Eu falo, pessoal, presta atenção, pessoal. Não diga para mim que é uma coincidência que na mesma semana que eles estão querendo prender o Bolsonaro, você tem várias pesquisas. Porra, por que fazer pesquisa nessa semana de carnaval? Por que na semana de carnaval a gente está fazendo pesquisa sobre política? Mano, o pessoal quer pular carnaval, diga-se de passagem. Engraçado. Os petistas colocaram os videozinhos de um bloco vaiando o Nunes e aplaudindo o Boulos. Mas era o bloco dos tarados. Só doente. Só doente. É o bloco da pornografia. O bloco da promiscuidade. O bloco do lixo. Eu quero que esses blocos sempre me xinguem. Sempre. Se um bloco de promiscuidade, um bloco de lixo desse, porra, me aplaude é porque eu estou fodido. Eu estou fazendo alguma coisa muito errada na vida. Então, graças a Deus que esse bloquinho aplaudiu o Boulos. Porque é farinha do mesmo saco. Farinha dos mesmos sacos. Entendeu? Mas no meio do carnaval saem pesquisas. Cara, a pesquisa era um termômetro, pessoal. Conseguimos denegrir essa ideia que é o bolsonarismo? Conseguimos destruir essa ideia que é o bolsonarismo? Sim ou não? E a resposta foi um grande não. Xandão, você se lascou. A pesquisa mostra que com as suas ações ditatoriais, o Bolsonaro cresceu. O bolsonarismo cresceu. Então, para que prender um homem se você não consegue prender uma ideia? Para que prender um homem se a ideia vai ficar solta? Então, o propósito não é prender um homem. O propósito é a ideia. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele decide soltar, né? Moraes decide conceder liberdade provisória a Valdemar. Ministro do STF, do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, o Alexandre de Great, concedeu liberdade provisória para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, neste sábado. Olha, ó, este sábado, se eu não me engano, pessoal, era exatamente a hora que a gente estava fazendo a live. Ele foi um dos alvos da Operação Tempos Verates. Leia mais abaixo, que é pura, blá, 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 por um montão de babaquice. Apesar de presentes os requisitos enzejadores da prisão preventiva, algumas circunstâncias específicas devem ser analisadas, uma vez que o investigado é idoso, tendo 74 anos, e não teria cometido os crimes com violências ou grave ameaça, tendo sido os objetos encontrados dentro de sua residência no momento do cumprimento do mandato de busca e apreensão. Vamos lá. Encontraram uma pepita de ouro. Pessoal, não é proibido ninguém ter uma porra de uma pepita de ouro em casa, tá? É um investimento. Tem pessoas que compram ouro, guardam ouro. Agora, a quantia do dinheiro encontrado naquela pepita é uma pepita que vale 11 mil reais, tá? Encontraram na cueca de um filho do Mapu... Uma porrada de dinheiro. Esse vagabundo tá solto. Encontraram na casa de um vagabundo aí também, que gosta de usar roupa vermelha, 50 milhões. Vagabundo tá solto. E não sou surpreso que ele não vai entrar pra política de novo. Vai entrar pra política de novo. Aí no Costa Neto, que eu não... Cara, não gosto do Valdemar. Não é um cara que eu apoio. Mas eu sou uma pessoa coerente. Eu não quero que o cara seja preso porque o cara tem uma pepita de ouro de 10 mil reais. Porra, tem várias pessoas aqui no nosso canal que podem ter uma pepita de ouro de 10 mil reais. O cara com a pepita de ouro de 10 mil reais tá sendo preso. O cara com 50 milhões na sua casa, em espécie, vira político. Aí o Alexandre de Moraes fala o seguinte. Ó, eu soltei o cara porque os negócios são o seguinte. Ó, vamos acreditar no Alexandre de Moraes por ontem um minuto, né? Porque fica difícil. Alexandre de Moraes... Olha, eu quero acreditar no senhor. Eu sei que o senhor é o ministro mais poderoso do universo. Muito só que acontece que o senhor é o Alex Luthor. Então eu quero acreditar no que você fala. Mas o vídeo da Itália, que você disse que teu filho levou um couro, o cara não foi liberado pra gente ver. Então eu quero acreditar, mas eu preciso ver a porra do vídeo. Eu preciso ver. E agora você fala o seguinte. Que você soltou o Valdemar porque o Valdemar tinha 74 anos e o crime dele não era um crime violento. Aham. E o pessoal do dia 8? Você soltou também? Ué. Se isso é lógico, se isso é verdade, você soltou o Valdemar depois de dois dias porque ele é uma pessoa idosa e não cometeu nenhum crime violento. Por que o pessoal do dia 8 ficou preso seis meses, sete meses, um ano e não foram soltos? Tinham vários ali que tinham mais de 74 anos de idade e não cometeram nenhum crime violento. Por que eles ficaram presos e o Valdemar saiu? Na verdade, o que eu acredito é que ele viu que deu merda. Ele viu que daria merda. Ele viu que o Valdemar ia passar a chave pra Michelle e o Bolsonaro e ia ferrar geral com a esquerda. Então, o que aconteceu? É melhor soltá-lo. Proíbe o Valdemar de falar com o Bolsonaro. Quer dizer, que é uma ação por si ditatorial. Proíbe os advogados de conversário, que é por si mais uma ação ditatorial. O próprio AOB, os advogados da esquerda, protetores da esquerda, eles mandaram uma carta dizendo que isso é errado. Já falaram que isso é errado. O Alexandre de Moraes, é errado. Você dizer que todo advogado é vagabundo. Você está tratando todo advogado como bandido. Advogado não poder conversar com advogado como se o advogado fosse levar recardinho de bandido. Isso não existe. A própria AOB está falando isso com o Alexandre de Moraes. Agora, uma coisa também tem que ser falada aqui nessa questão. Pessoal, existe uma cúpula de poder. E o Valdemar, ainda que você possa não gostar dele, como eu não gosto dele, ele tem muito poder político. Ele tem muita influência política. O partido do PL é um partido que vai ter agora um bilhão de reais. Quase um bilhão. Um bilhão de reais. Você sabe o que é um bilhão de reais? É que eu estou falando para vocês. Fábio, tem um partido novo do Brasil. Eu entendo, mas não é momento. Cara, nós estamos no meio de uma guerra. E no meio da guerra, você quer trocar de armas. É mais ou menos assim. A gente está numa batalha de frente. E os caras estão vindo e a gente está indo. Os caras estão dando tiro, estão dando tiro. Você quer que a gente troque de arma no meio da guerra. Daqui a duas semanas, a arma chega. Entrega a sua arma, daqui a duas semanas a arma chega. Não é momento agora, cara. Não é momento agora. Tem um bilhão de reais que vai ser jogado na mão dos candidatos da direita do PL. Um bilhão. É o partido que tem mais dinheiro. Mas esse fundo partidário que a gente odeia, está indo quase... A maior parte desse fundo está indo para o PL. O PL vai usar para quê? Para levantar prefeitos e para levantar vereadores. Esses vereadores são cabos eleitorais. É uma mão lavando a outra. Os deputados e o senador, ele é cabo eleitoral para o prefeito e o vereador. O vereador e o prefeito serão cabos eleitorais para os deputados e senadores. Eu venho falando isso para você há mais de dois anos. Há mais de dois anos eu venho falando isso para você. É uma questão de você ter um entendimento político. Para você sair desse negócio de imediatismo, de vara mágica, que tudo vai mudar. Não é assim. É o trabalho entendendo. Por isso a importância do PL. A importância do PL é porque tem dinheiro. E dinheiro porque o pessoal entenda. Existe uma parte da população gigantesca. O próprio Lula disse que o pessoal que vota nele é um pessoal menos estudado. É um pessoal que eles buscam informação na grande mídia. Eles não buscam informação na internet. Você rompeu uma barreira e você está começando a buscar informação nas mídias alternativas. Nas alternativas que tem. Eles continuam na Globo. Eles continuam ali sendo manipulados. Então a única maneira da gente desmanipular ou quebrar essa corrente é com dinheiro fazendo propaganda na grande mídia também. É alcançando essas pessoas também. E o PL tem essa grana. Ah, Fábio, o PL vai acabar, dizinho. É porque, porra, vocês ficam dando ouvido o profeta do caos. É todo dia. Bolsonaro já foi preso 15 vezes. Rapaz, se eu fosse dar ouvido os vídeos que vocês colocam para que eu assista todos eles, o mundo só esse ano já acabou 15 vezes. Bolsonaro foi preso 34 vezes. O PL foi cancelado 18. Porra, mano. Só coisa maluca. Só coisa doida que nego manda todo dia. Bolsonaro ia ser preso no dia 8. O mundo ia acabar no dia 7. E o PL ia acabar no dia 5. Porra. Não é assim. Para com esse negócio de maluquice aí, desses profetas do caos. Bota o pé no chão. Começa a estudar a política, como a polícia funciona. Entendeu? E você vai começar a ver resultados. Você vai começar a ver que as coisas vão funcionando e você vai entender o que está acontecendo no jogo. E não ficar nessa loucura aí, cara. De, porra, rapaz, que coisa de maluco. Todo dia você vê uns vídeos e você fala, meu Deus, esse é outro vídeo que eu tenho que ler que, porra, o mundo acabou de novo. Mais um anticristo. Meu Deus. O anticristo é tanto anticristo que já tem time de futebol. Você pode fazer um time com 12. Um reserva. O goleiro vai ser o Elon Musk. O lateral direito vai ser o Macron. O centroavante já estão colocando até o Papa. Foi, porra, mano. Criaram um time de anticristo já. Um time de anticristo. Todo dia um anticristo diferente. Todo dia o mundo vai acabar. E, porra, terceira guerra. Meu irmão, desde quando começou o ano já tivemos cinco terceiras guerras. Falei, porra, todo dia que sai uma guerrinha vai ser a terceira guerra mundial. Agora é 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 a terceira... Porra, que guerra mundial, mano. Porra, bota o pé no chão. Começa a aprender as coisas. Bota na sua cabeça, cara. Ora, médio, longo prazo é resultado. Médio, longo prazo é resultado. Médio, longo prazo. Todas as pessoas que falarem a você olha, tem uma solução imediata. Cara, sai disso. Sai disso. Não existe. Nunca existiu. Nunca vai existir solução imediata. Não existe.